Olha só, nós estamos aqui em Cris Sanches e hoje pra falar sobre micropigmentação, na verdade, reversão de procedimento. O que é isso? A Cris vai explicar pra gente. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Como vai, Nai? Tudo bem? A Nai é a nossa modelo hoje porque ela tinha um procedimento, eu já tô explicando, né? E aí ela cansou e resolveu mudar, é isso? Exato, ela já tinha feito um procedimento há quatro anos na técnica de fios e ela ficou esperando pra desbotar, clarear, pra poder fazer um novo procedimento. Isso, não aconteceu. Isso, o pigmento ainda tava bem escuro, tanto que dá pra ver aqui que o lado esquerdo ainda é do procedimento antigo e o que que acontece? Com o passar do tempo, a micropigmentação vai desbotando de fora pra dentro. Então, se observar, a sobrancelha dela foi afinando e deixou uma ponta aqui também. Que não se usa mais sobrancelha tão marcada, tão quadrada no início. Algumas clientes que pedem, eu falo, é legal o início retinha, porém sem ponta, sem aquela marcação, que entra no caso da ombre. E a Naita falando o seguinte, que ela gostava disso aqui, mas tava incomodando agora porque tava escuro e cinza. E a tonalidade do cabelo dela vai mais com o louro, o marrom, esses tons mais acobreados, digamos assim. Sim. E foi isso que você fez. Mas o que eu achei interessante é que se me diz, a Naita tava esperando desbotar, ia esperar 10 anos e a coisa não ia acontecer. Você falou que não precisa, tem diversas maneiras. A que você aplicou que é a mais nova, digamos assim, a mais interessante. Porque você vai apagando e já vai micropigmentando, é isso? Pintando? Isso, porque às vezes a cliente tem um procedimento que fez há alguns anos e ela pensa, eu tenho que despigmentar com laser. Eu expresso aí totalmente pra poder fazer o novo. Você falou que o laser demora 4, 5 meses. Isso, porque ela tem que fazer uma vez por mês, várias sessões, pra conseguir dar um bom clareamento. Ok. Pra isso é aplicado o novo procedimento de fios, de repente. E aí eu falei pra Cris, agora vamos falar nossa conversa de bastidores. Eu falei, pra que a pessoa vai ficar esperando 3, 4 meses se a Naita despigmentando e já pigmentando? Sei lá, as pessoas não sabiam, é isso? Sim, que não é despigmentar. Eu neutralizei conforme as imagens com pigmento mandarine. Então foi neutralizado aquele tom frio, cinza, com uma cor quente. E depois eu joguei a cor castanho médio, que é o tom que vai ficar o mais próximo da raiz do cabelo dela. E ela me pediu o início sem marcação. Agora a sobrancelha direita dela tá marcadinha, porque foi logo após o procedimento. Você terminou de fazer agora. E eu tive que neutralizar o início também. Mas daqui uma semana, depois que cai a casquinha, ela vai ver o início com um efeito bem suave. E a cauda mais marcadinha, que dá aquele efeito de ombro. Você mudou também o formato da sobrancelha. Mínima coisa, mas você mudou, né? Porque aqui parece mais arqueada, deu um ar mais glamuroso. Isso, eu falo que alguns detalhes fazem toda a diferença no desenho da sobrancelha. Mas o bom desse antes e depois é isso, né? Você olha lá, inclusive eu tava olhando no espelho e falo, ah, já adorei isso. Falou, calma que ele já não acabou. Mas é nítido, né? Não que essa aqui esteja feia, mas agora tem uma comparação e aí a outra tá mais elevada. Que entra o visagismo. Que a gente pegando um ponto do início até onde levanta, aumentando uma linha que é mínimo, que às vezes pensa que não vai dar diferença, faz toda a diferença em relação ao rosto da cliente, da pessoa. Porque são os pequenos detalhes nesse tipo de tratamento é que mudam, é isso? Isso. E interessante que você comentou que essa é uma técnica nova, porque pensando assim, falar shadow, hoje que se fala muito shadow, né? Que é sombra. Mas há seis anos, quando eu comecei, não quando eu comecei na micro, porque eu já tô nessa área há mais de dez anos, mas quando eu comecei a ter mais clientes e eu fui deixando de fazer só design em sobrancelhas e fiquei na micro, foi esse efeito de sombreamento, do sombreado mesmo, que é o que as clientes olhavam, chegam e falam, ah, que linda tua sobrancelha, onde você fez? Onde eu comecei a ser mais procurada através da micropigmentação. Foi através dessa técnica. Muito bem. Viu? Então não chega a ser uma novidade. A novidade é a maneira de você fazer o... E o nome, né? Aham. De sombreado pra shadow. Shadow ficou mais chique, mais sofisticado. Olha, eu quero dizer que a diferença é brutal. A Nai já era bonita, já tinha uma sobrancelha, a gente já trabalhou junto, mas impressionante. Você só consegue fazer essa diferença olhando. Gostou, Nai? Amei. Não passou nada. Muito bem. Então se você quer fazer uma mudança, é possível. Você não precisa ficar esperando despigmentar ou passar por um processo de laser, que como diz a Cris, é normal. Laser, dependendo de onde você aplica, uma vez ao mês. Você pode vir aqui, faz uma consulta, e aí você chega num denominador comum e vai sair daqui no dia com a sobrancelha que sonhou. É isso? Exatamente isso. Obrigado, sucesso trabalho. Eu que agradeço.